Oi gente, eu sou a Nina e aqui é o Mundo da Menina. Ai, eu adoro férias, mas também adoro começar as aulas. Livro com cheirinho de novo, novos alunos na escola, novas amigas. Ai, já vou começar a arrumar meu estojo. Se você acha que arrumar o estojo é por tudo dentro e pronto, acabou? Agora você vai ver como arrumar o estojo do estilo do Mundo da Menina. E dentro do estojo tem o quê? Lápis, né? Ai, esse palito de madeira velho e sem graça com grafite dentro. Agora ele vai virar um palito de madeira com grafite dentro e brilho, muito brilho. Você também precisa de glitter. Eu tenho três cores de glitter e três lápis. E cola branca. Primeiro, você mede uns dois dedos para baixo e passa a cola em volta de todo esse pedaço. Passa com o dedo mesmo. E você mergulha no potinho com glitter. E dá uma batidinha no dedo para não quebrar a ponta, hein? Ai, é melhor eu forrar a mesa, senão minha mãe... Eu vou forrar aqui e aqui. Pronto, agora eu vou molhar mais um pouquinho. Pronto, agora é só esperar secar. Agora, segundo o lápis, eu vou usar o glitter prateado. Eu tenho três cores de glitter. Agora eu vou usar o rodo. Agora eu vou deixar aqui bem quietinho para ele secar. E agora as canetas. Eu tenho aqui várias cores. Vou escolher a verde. Ai, tem vários papéis aqui. Para mim também escolhi. Tem tantos bonitos. Ai, eu acho que eu vou escolher esse daqui, que eu achei bem legal. Agora eu vou tirar o tubinho de cima da caneta. Vou tirar a caneta e vou cortar o papel em tirinhos. Mais ou menos um centímetro. Pronto. Agora eu vou enrolar aqui na caneta. Tem que apertar muito bem para ficar em espiral. Agora eu vou tirar. E vai ficar assim. Vou jogar dentro do tubinho. E pôr a caneta. Pronto. Ai, depois eu vou tampar e fechar aqui. E ficou assim. Gente, e agora? O que que falta no estojo? Sempre tem uma régua. Eu vou usar papel contact colorido. Para cortar esses coraçãozinhos. Você pode usar a cor que você quiser. Eu usei roxo e rosa. Agora você vai colar os coraçãozinhos na parte que não tem o número. Gente, olha que legal que ficou. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal. E deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Não cabe. E agora? O que que eu vou fazer? Peraí, eu ainda estou de férias. Eu posso fazer qualquer coisa. Ai, férias.